E eu comecei a tocar muito na pandemia, e aí eu escrevi, cara, de março até agosto, um álbum inteiro que tá inédito. Foda demais. Tá inédito esse álbum. Ele tem oito músicas, nove músicas inéditas que a gente vai lançar esse ano. Só que em agosto eu escrevi uma música chamada Carta ao Futuro. Eu escrevi ela no violão em voz de madrugada. Não tinha ninguém pra mostrar, minha mulher tava dormindo, os malucos também já eram bem de madrugada, porque eu tinha essa mania de ligar pro neto e acordar ele, meu irmão, fiz uma música agora, escuta aí e tal, caralho. E o cara putaça. Não, ele gostava, ele ficava amarradão, ele fazia isso comigo também. E aí eu falei, pô, não tem ninguém pra mostrar música, falei, ah, vou botar no Facebook, foda-se. Aí gravei uma versão, violão em voz da música, e botei no Facebook, fui dormir. Quando eu acordei no dia seguinte tinha mais de cem mil visualizações. Caralho, explodiu. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Porque a letra falava de política. E aí se você for fazer uma análise do rock, mainstream principalmente, você vai ver que não tem ninguém falando de política musicalmente falando, poucos falando abertamente. Até tem uma galera que começou a se posicionar. Mas eu sou um cara que já me posiciona há muito tempo atrás, né, já há muitos anos. E não tinha feito músicas com esse conteúdo ainda tão assim. A história do Detonautos tem músicas políticas em todos os discos. Desde 2002 até hoje. Mas aí essa música, ela foi muito na veia. A letra dela é muito foda. Não conheço, cara. Ela é muito foda. Também não ouvi ainda. Porra, é animal. O clipe é um clipe que a gente conseguiu fazer um clipe de animação cheio de referência. Ele deu várias referências legais de livros, de documentários, o caralho. Mas é tipo um desenho? É, um desenho, é uma animação, como é que chama aquelas animações estáticas, né? Stop Em Motion. E a gente conseguiu uma galera pra fazer a Seven Content, que são os caras que trabalham com a gente e tal. Eles juntaram uma galera de ilustrador também novo, que topou entrar no projeto, que não tinha grana. Não era obrigação nenhuma da gravadora. Sacou? E aí eu fiz aquele movimento de lá do começo, do Detonautas. Falei, pô, essa música é maneira. Eu vou pedir pra alguns artistas declamarem trechos. Aí eu fui na cara dura, velho. Chamando todo mundo. Liguei pra Anitta. Liguei pro Wagner Moura. Liguei pros caras que eu não tenho tanta intimidade. Matheus Nastergalli, Tiago Lacerda. Aí juntei uma galera foda pra caralho e consegui fazer a letra toda. Recitada pelos caras. Recitada por vários artistas que eu admiro pra caralho. Que da hora, mano. Entendeu? Tá no YouTube. A galera entrar no YouTube agora, botar Carta ao Futuro, recitando, caralho. Vai ver todo mundo. Tem no canal do Detonautas, oficial. E aí, tipo, tem desde a Anitta, que é uma artista foda pra caralho, que é minha amiga, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho profundo. Até a Sônia Guajajara, que é uma liderança indígena foda. Mundialmente conhecida. Então eu consegui botar artistas de TV, personalidades, ativistas, gente de todos os lugares. Tem a Majur, tem... Tem quantos caras? Ah, cara, é chato não falar o nome de todo mundo, né? Não, não, não. Chuta aí o número de... Quantas pessoas estão ali? Ah, deve ter umas 11. Mais 11 pessoas. Uns 11 artistas fodas, assim. Caralho, maneiro, cara. Que gravaram e mandaram pra mim. E, tipo, pode ser que tenha um pouco mais ou um pouco menos, mas é só gente foda. Não tem... Só tem gente foda. Até aquele moleque do TikTok, eu consegui botar lá. O Mário. Ah, caralho. Ele foi gente boa pra caralho, moleque. Ele é gente boa pra caralho. É, gente boa pra caralho. A gente ficou trocando as ideias e tal. E... Mas eu conheci ele porque minha filha usa TikTok pra caralho e tal. E aí eu falei... Pô, esse moleque é maneiro, cara. Vou chamar ele, vou botar ele no meio dessa galera toda aqui, que já é uma galera que já é consagrada. E ele super topou e participou e foi muito legal. Caralho, que doideira, maneiro. E aí viralizou antes da música. Porque tinha toda essa galera falando. Aí quando a gente lançou a música, o último clipe do Detonaut já dado 50 mil views no lançamento. Porque o rock não é tão grande quanto o funk, quanto o sertanejo, caralho. E essa música deu 500 mil. Aí a gente falou, caralho, aqui tem alguma coisa. Aí a gente foi pegando crônicas do que veio acontecendo de 2020 pra cá e musicando. Tipo, depois foi a Micheck, que aí deu aquela porrada gigantesca. Que aí foi parar em quarto lugar no Spotify. Tipo, muito bom.